Música 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 Chegou tudo de uma vez aqui Uma parada que eu nunca vi na vida A galera acabou de chegar aqui, as entradas E eu queria dar uma informação, eu pedi aqui Um item que não tem nem no cardápio É o desafio do dragão Um posto especial Todo mundo que vai se olhar pra gente Música 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 Galera, é o seguinte, tá pedindo então Algumas coisas aqui do cardápio, o cardápio é muito Legal, tá todo online Tem assim, vários drinks, várias Porções, hambúrguer, tudo, tudo E o lugar é todo Esperentão, né? Maravilhoso E aqui eu tô o que? Eu tô com o Álvaro e o Thiago Aqui ó E aí, salve salve Dromel Aí, uma taba toda de Dromel Então assim, um, dois, dois Tem os drinks aí que a gente tá pedindo, ó As poções mágicas E aí a gente vai agora Pedir a entrada, é o principal, vou mostrar pra vocês tudo Depois eu vou contar se vale a pena, não vale Vocês já sabem, né? Galera, acabou de chegar aqui, as entradas E eu queria dar uma informação que o Thiago aqui lembrou Como é que funciona Isso aqui ó, é o drink alcoólico Você não leva, tá vendo que não tem nem o nome do restaurante Esse, esse cantinhozinho Aí quando você pede um drink não alcoólico Olha que bonitinho Você pode levar pra casa essa poçãozinha Então fique sabendo disso, você pode levar Caso você peça algo não alcoólico E o que veio aqui pra gente comer? Veio a cebola Que foi tão, tão distante Que é um pernil Também uma batata rústica Do que o Sr. Álvaro é super risco pra comer A gente pede umas coisas com paladar infantil também Bora comer! Música Gente, o negócio é o seguinte A gente pediu aqui um item que não tem nem no cardápio É o Desafio do Dragão Esperado no D&D Dungeons & Dragons Que são 5 hambúrgueres Que tem um desafio Não sei se alguém consegue Comer em 15 minutos São 4 salgados e 1 doce Dá um ligue nos hambúrgueres É legal esquema de balada Apagam as luzes, vem uma música especial Todo mundo começa a olhar pra gente, muito, muito louco Música Número Música Número Música Música Galera, chegou a hora da sobremesa Chegou tudo de uma vez aqui Uma parada que eu nunca vi na vida Pudim de hidromel O milkshake aqui que o Thiago pediu E uma torta de maçã Olha só que incrível De paçoca? Sério, sério É uma cara muito boa Vou experimentar e vou dar a real como sempre A CIDADE NO BRASIL Boa noite Sejam bem-vindos à Taverna Medieval Bom, aqui é a nossa lojinha Nós temos alguns produtos mágicos à venda Nós temos as nossas poções Feitas pelos alquimistas do reino As nossas canecas de pedras São feitas de pedra sabão ou de pedra talco A gente tem livros Também à venda Tem o hidromel Tem bonequinhos de crochê, orelhas de elfo Para você se tornar um elfo Tem o CD dos bardos que tocam na casa Temos plaquinhas Tem várias coisas Fechou Galera, olha só Então essa lojinha aqui tem uma porta Não precisa nem vir consumir Dá para vir só para a lojinha Certo? Pode vir só na lojinha se quiser Aí, você está precisando de alguma coisa? Você vem aqui e passa Depois você faz a reserva para vir no outro dia Dica, hein? Vamos lá, galera Trava aquele review sincerão Que vocês já estão acostumados De hoje Da caverna medieval Acho que o tempo não vai mentir Eu não consegui gravar no mesmo dia à noite Cheguei super cansado Mas estou gravando de manhã Está tudo muito fresquinho aqui Primeiro de tudo Vocês precisam saber Que a nossa experiência foi um pouco peculiar Foi um pouco diferente É muito difícil acontecer isso A gente chegou nesse restaurante Na hora do almoço Foi sair na hora do jantar Sério Foi muito exagerado Mas é por quê? É porque a gente, assim Conheceu o lugar inteiro E conversou com um monte de gente E pediu entrada Sobremesa E principal E umas opções Tipo, drink Então, assim Tanta coisa Que a gente demorou muito Então é bom vocês levarem em consideração E instalar a sua avaliação Mas a primeira coisa é Que, assim Esse realmente É um lugar que você Está entrando Você está pagando A experiência, sabe? É incrível Eu nunca vi um nível desse no Brasil De atuação De entrar no personagem mesmo É o Millade pra cá Millord pra lá Desde a hora que você pisa, assim Na taverna Você é tratado De uma forma diferente Isso é muito legal Então A temática é toda perfeita Sabe? Tudo é muito bem feito Muito bem pensado A porta do banheiro É uma atração Sério Você vê Que um restaurante é bom É preocupado com detalhe Quando eles pensam até De como vão fazer Pra você entrar no banheiro Meu Colocar uma tocha lá E não tem uma placa Assim Ah Pra entrar no banheiro Pega a tocha E põe pra baixo Não tem Aí você está vendo Os outros fazerem Aí você fala Meu Acho que tem que fazer isso Você pega a tocha Baixa Eu achei sensacional É sensacional Sério Esse nível eu nunca vi no Brasil Isso é muito legal E é legal também Porque todos os pratos Tudo isso gira nessa temática Então assim Primeiro de tudo Ah Alex Sei lá Eu só vou gostar Se eu for muito nerd Se eu gostar muito desse universo Não É claro que tipo Se você for uma pessoa Que gosta de RPG Né Jogar RPG Você vai gostar mais do que o normal Mas não só isso Se você gosta de videogame Jogar Final Fantasy Joga Sei lá Você gosta da saga Senhor dos Anéis Assistiu O Hobbit Senhor dos Anéis Você acha legal Você vai pirar Nesse local Vai pirar mesmo Enquanto mais você gostar Desse universo Mais você vai pirar Mesmo você não saber Muito sobre isso Você vai gostar Porque eles fazem você mergulhar Sabe Isso é muito legal E os pratos São tudo pensado nisso Sabe Tipo Os copos As louças Assim Sério É tudo É tudo mesmo Tipo É uma Disney Pra quem gosta desse universo O nível de detalhe É o seguinte até Eu lembro que a gente tava no cardápio E pediu assim Um vinho canônico E aí Assim Se você chegar lá Na taberna Sentar Pedir um vinho canônico Vai chegar um vinho canônico Pra você Só que quando você sabe A história Fica muito mais legal Né Tavam explicando pra gente Que a igreja católica Quando chegou no país Ou em qualquer lugar Ela elege Um fornecedor oficial de vinho E aí tem todo esse negócio Tipo Ah Só esse fornecedor Pode fornecer o vinho Pra igreja Pra missa E aí quando você pede O vinho canônico A gente tá pedindo Na verdade O mesmo vinho Que é servido na igreja católica Que é usado pra fazer lá Qualquer cerimônia Só que Tipo Ele só dá benzina pelo papa Só que daí Quando você pede lá Na taberna Vem tipo Pompado Tipo um frágil mesmo Assim Apagam as luzes Te servir E você fala Meu Deus Olha isso É um cálice de bronze Você bebendo aquele vinho Tipo Você é teletransportado Sabe Então Esse tipo de cuidado Que é muito legal Aquele também O combo que a gente pediu Do Dungeons and Dragons Que é Várias cabeças do dragão Cada cabeça Representa alguma coisa É sensacional Só tem uma dica Muito importante Não menospreza a pimenta O Álvaro e o Thiago Que me zoaram Porque eu falei assim Não Eu sou um cara Que gosta de pimenta Eu vou comer com pimenta Me falaram que Não Essa cabeça do dragão aqui Tem tipo Uma pimenta muito apimentada Uma terceira mais forte do mundo Pegar aqui ó Igual patêzinho E não Fica tranquilo E fui comer Nossa Passei mal Pedir coca Pedir suco Pedir drink E tal Até me recompor É muito ardido Toma cuidado Mas assim Todos os itens do cardápio É tipo Muito bom É até difícil dar nota Para esse restaurante Porque a nossa experiência Foi incrível Incrível mesmo E eu sugiro que você vá também E eu tenho algumas dicas Vá Tente ir na Masmorra A Masmorra É o lugar mais legal É o lugar mais legal Depois que você não tiver a Masmorra No dia que você puder ir e tal Peça para ir no Barco Viking E também Agora já Breaking News Vai rolar Tá rolando uma reforma E estamos fazendo um novo andar Na taberna Então hoje funcionam Só dois andares Mas vai funcionar um terceiro Não quiseram abrir Para a gente O que é exatamente Espero muito que a gente Seja convidado para a inauguração Que eu vou mostrar tudo Para vocês aqui Mas assim Para conseguir o nível Com certeza vai ser bem legal Mas eu sugiro você Ir para a Masmorra Que você não vai se arrepender Vamos lá Tem muitos pratos aqui Muitas coisas Se tiverem qualquer dúvida Deixem aqui nos comentários Aliás Se está inscrito no canal Se inscreve no canal aqui Que eu vou Fazer muito mais review De vários lugares Inclusive Da taverna Quem sabe Vamos lá A nota da taverna Dessa experiência Que foi incrível É nota 9,5 Olha Nota mais alta Que eu já dei 9,5 Não tem como Ser muito melhor Sério É incrível Sugiro muito Que você vá Eu fiquei encantado Peça qualquer coisa No cardápio Que você vai gostar Assim Desde a louça Até como ser tratado Atendimento Tudo é muito legal 9,5 Anota Galera Então é isso Muito obrigado Por ter assistido até aqui Fico contando com vocês Para surgirem novos lugares Para também tirar qualquer dúvida É só deixar aqui nos comentários Se inscreve no canal E valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri